Vamos lá, a gente vai ver a CG de começo F Ai, 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 tadinho Foi bem desnecessário isso, Gui Eu também achei desnecessário Foi bem triste isso Caramba, tava muito lindo, velho Promessa do passe de batalha Como agradecimento especial para comprar o passe de batalha Na temporada 3, você começará a temporada 9 Com 30% de fortalecimento Beleza Passe de batalha Vamos lá Como funciona Vamos voltar Ah, vamos com Mano Uhuuu Uhuuu Vamos lá, vamos ver essas skins Vamos comprar primeiro o passe aqui Deixa eu ver, eu tô me apoiando Lembrem, gente, antes de comprar o passe Se vocês quiserem me ajudar Vejam se tá apoiando aqui, ó Criador apoiado Maquevinho na loja, tá? E aí depois vocês vêm aqui E compram o passe Claro, se vocês quiserem me apoiar Vamos lá, vamos comprar aqui Comprar Comprar Beleza Beleza Tá Tá, 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 caramba Vamos lá Tá Tá, 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 caramba Vamos lá Vamos ver aqui Os estilos dela Só vai melhorando Só vai melhorando Só vai melhorando Não tem estilo Estilos desbloqueáveis Mas ele não tem estilo Que bugado Tá, vamos lá Sprayzinho Oh, é amor de pedra Olha que fofo, cara Não, não dá pra dar de presente Não tem mais cinco categorias, tá? Agora você começa Do zero mesmo aqui Zerado Zerado de tudo E eu acho que o chat travou de novo Olha que maravilha Cara, que coisa mais chata isso Precisa dar um jeito nisso Nem que use o aplicativo de celular Sei lá, mano Porque É um saco isso Tá, vamos vendo o resto aqui de novo Tomatão Temos essa tela de carregamento Beleza Ah, o chat não tinha travado O chat realmente morreu Então tá Tubos neon Muito bonito Combina bastante com essa skin Até se for ver Aí, cara Olha isso Isso é ferramenta de coleta São dois machadinhos São dois machadinhos Cara, olha esse envelopamento Vamos dar uma olhada como é que ele fica Nossa, bonito, hein? Nova pump aqui no envelopamento, ó Bonito Bonito Gostei Gostei Vamos lá É o outro de ursinho Temos Praia aqui, ó Skin do Rex aí Ai, que fofinho Ai, que fofinho Asa Delta Asa Delta Nossa Gostei Eita Gostei, gostei, gostei Gostei O que seria isso daqui? Reverta Reverta Vamos lá Atemporal Olha o Atemporal ali Maduro Tadinho Jonese Jonese pixelado Asa Delta Rox Não Voadora Florestal Tá, essa daqui é uma porcaria mesmo Vamos ver o Jonese aqui do bunker, ó Legal Cara, que legal Que legal Vamos ver Olha Beleza Legal Vibrante Spray muito bonito Isso é muito fofo Isso é muito fofo O X marca o local Vamos ver esse daqui O maldito Olha Que lindo Cara, eu gosto de ver na Barrett Sempre fica legal na Barrett Olha No remote Dá pra andar pra frente Cara, legal Legal Vou colocar a Sandra Pode ficar tranquila Beleza Um bacon Teremos uma skin de bacon aqui, hein Batedor do bunker Martelo do Thor aí, ó Ataque Scarlet Scarlet Dior Bonito até, vai Mas podia ser de graça daqui Bom, vamos lá Spray Torre Snell Nossa, esse fica bonito, hein Olha Gostei Ó O Wukong aí, louco Melhor emote, velho Melhor emote Melhor emote Vamos ver essa skin aqui Vega Cara, muito linda Mano, muito linda Muito linda Gostei Bah, hippie hippie as banana Tudinho dos banana Tudinho dos banana, mano 950 passa, gente Ó, temos a primeira música aqui Tem essa ferramenta de coleta Microfone Vamos lá A música a gente já mostrou, né Tá bugado, não vai tocar Nananana Vamos ver essa Legal até Mas não gostei muito O rosa é muito forte Mas beleza Arbustinho E o emote Legal, gostei desse emote Gostei Gostei muito desse emote, cara Gostei Vamos lá A Mercy A Mercy você vai ganhar um estilo desbloqueável, será? Disco Stratos Yo Aí o peixe, ó Animado, ó Vamos lá Stratos Nossa, isso aqui com a temporal Ah não Olha 77 Mano 77 Cadê a temporal? Cadê a temporal? Já tá no máximo Ó Ó Combinou perfeito com ele Foi feito pra ele Foi feito pra ele Retalhador é um robô isso aqui, ó Quase chegando no fim do passe, gente Vamos lá Esse daqui para... Nossa, de tempestade, velho Caramba Caramba Mano Quero ver na Barrett Olha Demi Demi Lovato aqui E aí tá acabando Aí tem esse Também Esse daí combina com As carinhas que eu comprei lá O sonho e tal Música Não vai tocar Beleza Legal Gostei desse emote Gostei bastante E aí a gente tá chegando no final, cara Surto de energia Animado Nossa Olha que linda na Barrett Vamos lá Aqui a gente tem o Jaspion Sentinela Sombrio Jaspion E aí tem o... Nossa Caramba, olha Bonito, hein? Bonito 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 demais Gostei Curti Vamos ver até o final Gostei Nossa Mano, tá muito linda Sério, tá muito linda E é isso daí O passe, cara